Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos estudar a disciplina de português e o conteúdo será acento agudo e acento circunfâncio. Vamos lá? A acentuação das palavras serve basicamente para indicar se não é mais forte em uma palavra, para indicar o som aberto ou fechado nas vogais e também para diferenciar o sentido das palavras. Por isso que usamos ou acento agudo, que indica som aberto, ou acento circunflexo, para indicar o som fechado. Onde eu posso usar o acento agudo? O acento agudo é usado nas vogais A, E, I, O e U. E ele vai indicar o som aberto. Agora, o acento circunflexo é usado em alunos três vogais. A vogal A, a vogal E e a vogal O. Como é que fica esse som? O som dessas vogais vai ficar fechado. Aí eu tenho que pronunciar A, E e O. Entendido? Então, acento agudo, ele vai indicar o som aberto na sílaba. Veja o seu traçado. É apenas um traçinho. Um traçinho para cima. Quer dizer, há bem o som da sílaba. Já o acento circunflexo, ele indica o som fechado na sílaba. Veja que o seu traçado já é fechado. Muitos conhecem também como chapéuzinho, não é? O chapéuzinho da palavra. Como que ele abate, como que ele abate o som da sílaba. Por isso que é chamado acento circunflexo, que indica o som fechado. E acento agudo, o som aberto. Certo? Então, vamos ver aqui o exemplo. Essa palavra aqui foi colocada. Vovô, vovô. Na palavra vovô, vovô, não tem como saber quem é a vovó e quem é o vovô. Devido a essas palavras não estarem acentuadas. Então, para me identificar quem é a vovô e quem é o vovô, devo usar acento agudo e acento circunflexo para poder diferenciar. Certo? Então, vamos lá. E como é que eu vou saber qual a sílaba que eu devo acentuar? Vocês deverão acentuar a sílaba mais forte da palavra. E como é que eu vou saber qual é a sílaba mais forte? Vou dar a dívida para vocês. Vocês vão chamar essa palavra. Ou que essa palavra fosse uma pessoa que estivesse um corpo no fachado de vocês e vocês chamar ela. Vamos ver aqui. Vovô. A sílaba que eu falei com mais força foi a última sílaba que eu falei com mais intensidade. Então, se eu falei com mais intensidade, devo agora saber qual é o acento que eu devo colocar nessa última sílaba. Se é o acento agudo ou o acento circunflexo. Agora, vamos analisar se esse som foi aberto ou fechado. Vovô. Veja que o som está aberto. Então, irei usar o acento agudo na última sílaba. E para identificar a sílaba vovô da mesma forma, chamarei a palavra. Agora, irei identificar qual é a sílaba mais forte e depois de identificar a sílaba mais forte é quem usaria ou o acento agudo ou o acento circunflexo. Certo? Pois vamos chamar. Vovô. A sílaba mais forte é a última sílaba. Vamos analisar se o som é aberto ou fechado. Vovô. Veja que o som é fechado. Então, o acento será acento circunflexo. Então, eu coloco na última sílaba. Então, assim a gente vai saber qual é o som que deve usar em cada palavra. Aí sim a palavra fica com sentido. Sem acentuação, não tem sentido. Com acentuação, já fica com sentido. Então, aqui é vovô, vovô e aqui é vovô, certo? Pois vamos treinar mais um pouco. Vamos treinar um pouquinho mais sobre o acento agudo e o acento circunflexo em algumas palavras. Vamos lá. Então, vamos praticar. Veja que eu coloquei algumas palavras e essas palavras estão sem acentuação. Todas irão receber o acento agudo ou o acento circunflexo. E como é que eu vou saber qual é o acento agudo ou o acento circunflexo que eu irei usar em cada uma dessas palavras? Lembrando das dicas. Primeiramente, vamos chamar a palavra para descobrir qual é a sílaba que irá receber o acento. Vamos lá. Jacaré. A sílaba mais forte é o ré. Então, é essa sílaba que receberá o acento. Agora, que acento irá receber? A sílaba agudo ou o acento circunflexo? Para saber, devemos primeiramente, após descobrir que o som mais forte é a sílaba ré, agora vamos prestar atenção no som. Vamos lá. Jacaré. Vejo que o som é aberto, está subindo. Então, usarei o acento agudo que indica som aberto. Vamos para a próxima. Olhos. Vejo que o som é fechado. Se o som é fechado, usarei o acento circunflexo. Coloco o acento circunflexo no som fechado. Vamos para a próxima. Bambolê. Lê é a sílaba mais forte. E o som é fechado. Então, se o som é fechado, usarei o acento circunflexo. Xícara. Xícara. Vejo que a sílaba mais forte é o xi. E o som? É aberto ou fechado? Xícara. Vejo que o som é aberto. Então, usarei o acento agudo. Vamos para a próxima. Matemática. Som aberto. Nesse mar. Lápis. Também som aberto. Um acento também agudo. Camerolô. Camerô. Vejo que o som já ficou aberto. Então, é o acento circunflexo que está indicando o som fechado. Na última sílaba. Lô. Pêssego. Também pêssego. O som é o som fechado. Então, receberá o acento circunflexo na sílaba pé, que é a sílaba mais forte. Tênis. Tênis também é o som fechado da sílaba pé. Então, usarei o acento circunflexo. Silêncio. A sílaba mais forte é a sílaba lê. E o som, vejo que está fechado. Silêncio. Então, usarei o acento circunflexo para indicar a som fechado. Dominó. Vejo que a última sílaba, o nó, é a sílaba mais forte. Então, usarei o acento agudo, porque ele está indicando o som aberto. Dominó. E a última, café. Café. A última sílaba é a sílaba mais forte. Se ele é a sílaba mais forte, vou praticar atenção no som. Agora, se é aberto ou fechado. Café. É o som aberto. Então, se o som aberto, usarei o acento agudo. Pronto. Pronto. E assim, vocês vão treinar mais todos os dias, até, ó, ficar fecha com o som aberto e o som fechado. Tá certo? Então, hoje aprendemos o que é o som agudo, quando temos o som agudo e quando temos o acento circunflexo. Tá certo? Então, a próxima aula, e vamos praticar em casa. Tá certo? Tchau. E um grande beijo.